Eu queria dar uma dica simples para vocês e compartilhar uma prática nova que eu estou experimentando agora. Eu comprei uma câmera dessas pequenas, ok? Essa aqui por acaso é da Kodak, mas tem de várias marcas, né? Sony, e é uma pequena câmera de vídeo. E aí eu estava me perguntando pra que que é essa altura do campeonato da minha vida eu vou comprar uma câmera de vídeo? Será que eu vou produzir um longa-metragem, coisa parecida? Mas é porque eu estou tentando experimentar uma tendência que eu acho que está começando a acontecer de uma maneira horizontal hoje na internet, que é as pessoas consumirem pequenos vídeos, vídeos curtos. Então eu acho que do mesmo modo que hoje a gente consome twittadas, 140 caracteres, eu acho que nos próximos dois ou três anos a gente vai se habituar a consumir peças pequenas de vídeo, 15 segundos, 20 segundos. Eu estou gravando peças de 21 segundos e aí nesses 21 segundos eu busco um assunto, busco um tema, disparo e começo a gravação. A ideia é subir isso para um canal de vídeo e compartilhar um pouco da minha vida e das coisas que eu aprendo. E pra que compartilhar o que você aprende? Pra que você exibir para as outras pessoas o que você está vivendo? Porque cada vez mais nós vivemos em rede. Rede é isso. Rede é você contar um pouco a sua história e ouvir a história do outro. E qual é a vantagem, o que você ganha vivendo em rede? Bom, na verdade a gente ganha é só de estar vivendo, né? Pelo que eu sei aqui, apenas o fato de você estar vivo já é um grande lucro, um grande ganho. E viver significa você estar conectado com outras pessoas. Se você se lembrar dos momentos que você esteve mais feliz na sua vida, provavelmente você vai lembrar que você estava com alguém. A felicidade, o bem-estar, a alegria, a tranquilidade, isso normalmente tem a ver com o espaço de relação com outras pessoas. E no ritmo de vida que a gente vive hoje, uma vida cada vez mais individualizada, a gente tem que encontrar tempo e criar oportunidade pra gente viver essas relações. E a tecnologia pode nos ajudar a estabelecer vínculos contínuos e frequentes pra manter as nossas relações presentes no nosso dia a dia. E ao invés de você só bater uma foto do que você está vivendo e colocar no teu blog ou no teu twitter, por que você não grava um vídeo? Por que você não experimenta? Aliás, por que você não experimenta? experimentar. Experimentar é algo que nos leva a um outro espaço de aprendizagem. Todo mundo pergunta assim, como é que nós podemos usar a rede pra aprender? E eu dou sempre a mesma resposta. Não sei, mas com certeza é experimentando. Eu estou experimentando isso agora. Estou brincando de vídeo. Tem gente que diz assim, você não está um pouco velho pra essa brincadeira? Eu vou dizer não, porque enquanto eu estiver brincando, eu não estou velho. Eu sou criança. É isso? Ok? Sorria. Você está no ar.